O BANHEIRO O BANHEIRO Meus dois homens, pena que vocês não sabem o som É chocante esse negócio de triângulo amoroso, o site deu pau de tanto aviso Ah, ah, ah E o beijo que vocês dois vão ter que dar? Que beijo? Ué, um triângulo amoroso Você tá louco? O que você tá fazendo? Você tá viajando Eu sou bárbara, eu sou prima da Camila. Para! Come! Polícia. Acho melhor você vir com a gente. Eu também te amei esse tempo todo. E você acha que uma pessoa que sabe o que está sendo filmada vai expor sua intimidade? Quando você disse que me amava, era verdade? Era ou não era? A CIDADE NO BRASIL